Fortuna, oh, como dizem os italianos que não querem desejar muita sorte no esporte, em Boca Lupo. O hábito Gianluca Roque. Lasca! Toma! De calcanhar para o Willian, botou na frente e perna esquerda, soltou a bomba, vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Toma! Lasca! É seu, Neymar! É seu, Neymar! É seu! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! GOOOOOOOL! 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 Toma! GOOOOOOOL! 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 Ah, Murilo Maria, nos dias para eles, �, GOOOOOOOL! Moçave, tchau, Chave, tchau, Chave, tchau, Chave, tchau, 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 tchau! Meus chicanos, eu tô chorando, Por que essa copa eu vou ganhar? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Só não te dou outra por quê? BEEJO! Vamos lá.